Menina, eu te fiz essa canção Pois sempre que eu te vejo acelero o coração Me bate um desejo de pegar na sua mão E te conhecer Eu sei que pode parecer loucura e até meio cara dura Vira assim na aventura e te falar da floresura Que teu sorriso traz e que mesmo sem ouvir tua voz Eu penso em nós, você faz raiar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor, pequena flor Você faz raiar o bem em mim Não dá pra esconder o quanto eu tô afim Pequena flor, pequena flor Deirar Deirirundirundiada Deirirundirund geometría Deirirundirundまり